Gente, experiência é tudo. Por isso aqui em casa eu escolho sempre Fortaleza. Porque eles testam e experimentam cada receita até deixar tudo assim, no ponto. O cream cracker tostadinho, a torrada bem crocante, o macarrão soltinho. E na hora de comprar, eu sempre levo um pouquinho a mais. Eu já tenho experiência. Leve você também, Fortaleza, para a sua família. Tchau.